Eita pega, rapaziada, precisei desse empurrãozinho para falar para vocês sobre nossa ação da F800 Por apenas 15 centavos você pode concorrer a esse belo prêmio ou uma Twister 0KM ou 25 mil no Pix É você que escolhe, são 3 prêmios, 3 chances de ganhar e receber essa benção Fora isso rapaziada, temos mais 10 mil reais para o Top Comprador ou uma Fan 0KM, certo? Além disso temos bilhete premiado, é só clicar no link e participar rapaziada Que Deus abençoe sua compra, faz sua fézinha com muita fé e é isso, boa sorte a todos Chegamos aqui no final do pega e mesmo com o pistão colando, zoando tudo Mas você tomou uma distância Pai, é o seguinte rapaziada, saí na frente, a moto perdeu potência, joguei para acostamento, os caras tudo passou O bagulho, aliviei um pouco, eu falei não, que porra que é essa? Dei mão de novo, superman Passei todo mundo pai, passei todo mundo aí Marcelo, olha Olha o sangue do mosquito na turista Aí ó, veio no meu vácuo pai Rapaziada, não mano, chorou o motor pai Olha rapaziada Olha, sangue de boi ó Sangue de boi moleque Aí rapaziada Nossa senhora Lavou a moto do sangue de boi pai Nossa Ó, e da onde saiu esse óleo aí, ó, o cabelo? É do respiro É do respiro O respiro está tudo por fora O respiro está espaçando O respiro está espaçando É daqui ó Do respiro aqui ó Ó E tudo ali, como que foi pra cá? Quebrou, pai Como que foi pra ali ó Mano, passou compressão pra baixo e saiu por aqui Nossa rapaziada Olha, que loucura mano Nossa, quebrou o Xerão pai Quebrou pai Deu falta né, ô cabelo? Provavelmente muito frio Pode ter sido falta, pode ter sido várias coisas Mas pode ter sido muita coisa Nossa Mas aí de fato, eu acho que quebrou o canal aí Mas quebrou ganhando Ainda sigo invicto Dei couro, busquei o motor e vambora Você é louco É que tá muito frio hoje Vambora hein Mesmo assim eu ganhei, mesmo assim eu ganhei Não quero saber de nada Caralho, caralho Rapaziada, o importante é que o pisca tá ligado Então significa Que os caras veio no vácuo e não arrumou nada Nem a canaleta me para moleque O bagulho quebrou Mas os caras não arrumaram aí Motofilme E aí pai, vamos tirar o racho amanhã? Sabe o que é o foda? Que quando quebra tem que vir mais forte pai E aí? Oxe, mas você quer tirar o racho amanhã? Eu ganhei da sua com o bagulho quebrando ao vivo pai Vamos agora Se nós for vai dar o mesmo resultado pai Só pode quebrar mais Então para não quebrar mais Eu fico por aqui Olha mano Eita porra moleque Eita porra moleque É rapaziada Como vocês acompanharam aí Deu ruim no motor do Xerrão Provavelmente aí colamos o pistão da bicha Já chamei aqui o funcionário do Popó Para atender a domicílio Popó está zoado Já chamei o funcionário Vamos descer esse motor aí pai Vamos tirar o motor do Xerrão E vamos levar para a análise Ver o que que aconteceu pai É pesado Viu bichinho Olha rapaziada Nossa senhora Vamos de marcha Vou pôr em timelapse aí E vai acompanhando E vai acompanhando E vai acompanhando Segurando 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 Bicho 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 Agora o bicho me cobrou Conversa Aí rapaziada, é o seguinte, hein Desmontamos o motor, certo? Eita fé O bebêzão aqui, ó, nós vai mandar o cara fazer um trampinho Então nós já sacamos ele O motorzão tá lá, afirma aí, ó Esse deu trabalho, hein, moleque Ó o buraco Esse deu trabalho, mas tá aí, ó Esse deu história pra contar Ó a pandorinha Vamos embora Tira uma foto de boa Tá aí, ó, meu patrão Vambora, moleque Filma essa carniça aí, como tá E o bicho ficou, foi deitado, se arrombado Deslocando, velho Despeça, tudo Aí rapaziada, cobrimos aqui, ó O mosquito Com a lona Miseragem, ó E vamos de marcha, certo? Já jogamos o motor lá no Porta-mala do carro, agora vamos ver o que aconteceu com ele Então acompanha o vídeo, vamos de marcha Tá aí, nosso mecânico aí, ó É, é o que salva a vida aí do homem, bicho Tá, fecha Vambora Rapaziada Quero ver quem acerta de quem que é essa aqui, doido Tá achado Quem que vem? Vem, pai Olha o bagulho Tá, porra, moleque O bagulho bateu, pegou, rapaziada Não deu nem tempo de sacar o celular Ah, porra, hein, Vitão Eita, porra, louco Você é louco Acho que não vai querer nem passar Tá muito cheio também, meu O carro Não dá pra andar aqui, bicho Não dá pra andar aqui, bicho Não dá pra andar, não, pai Deixa eu ver o que aconteceu Vamos ver, Vitão Vamos ver Qual que é, sei que Eita, porra Ah, tá zero Tá novo Só foi aquela coladinha de leve Só uma coladinha Não acabou de soltar um novo Zero Ufa Ufa Tá fácil Foi facinho Ih, eu ainda dei mal, hein, Vitão Só foi uma colada Reduzi e continuou, mano Só foi uma coladinha, mano Na admissão lá Foi falta eminente Fala aí, Vitão Mexe no mapa, pai É, mexe no mapa Mexe no mapa O preparador deixa o mapa no modelo O cara vai mexer Agora vamos lá, viu Ah, vamos lá Uma belezura, uma belezura Do lado da admissão Não Eita, porra Que colada boa da pega, hein, moleque Um pouquinho pra HB, mano Só um pouquinho pra lá Não dá nada, não Que coladinha boa da pega, moleque Aí, rapaziada Tá na pega, moleque Ó como que é Ai, calica Falta Falta, Vitão Falta, mano Aí foi bastante, hein E lubrificação tava filé Porque olha a saia de escape, ó Tava filé ainda Tava com o teflonzinho Agora aqui foi falta Deixou a sonda lá com 90 Toma, mano 90 e todos É gasolina real com essa porra aí Você é doido, caralho Aí, rapaziada Agora fica A moto tá zero Tá fácil de recuperar E a biela aqui Deu ruim ou não? Não, tá zero Só pistão e cilindro mesmo Macha Aí aquele segredinho Que quando quebra Como que vem Tem que vir mais forte É, agora nós vamos montar Um negócio diferente Vamos ver, fi Tamo com o homem aqui Vambora Aí, rapaziada Aqui, ó Pistãozão 80 Que eu usava Esse aqui é o anel do pistão, ó Que nós vamos pôr agora Ó Eita, pô O bagulho é maior que o cilindro, ó Ó Aí, ó 7,9 seco, hein É, rapaziada Como vocês acompanharam aí No videozão, certo Infelizmente Colamos o nosso pistão Como eu já imaginava É, pra quem acompanha o canal aí Viu É Fui tirar um peguinha com os caras Na verdade, só brincar, né, mano Minha moto tava uma categoria acima já É Não tinha chance, né Pra moto dos meninos Pra os caras ficarem brabos E, infelizmente Eu afinei demais o meu mapa Acabei colando o pistão Na minha moto, rapaziada E agora eu preciso da ajuda de vocês, certo Pra vocês comentarem aí Falar o que que eu monto No motor da minha moto Se eu monto original Se eu continuo com ela preparada Certo, rapaziada Deem ideias aí nesse vídeo Nos comentários Vou tá lendo comentário por comentário Pra vocês me fortalecer aí, certo Então, o que acontece, rapaziada Explicando outra coisa pra vocês Quem montou minha moto foi o Popó, certo Infelizmente ele sofreu um acidente Recentemente Tá com o braço e com a perna zoada E não vai conseguir fazer novamente o meu motor Então eu levei em um amigo nosso No Vitão, certo E, macho, o motor tá lá Tô esperando o comentário de vocês aí Pra gente dar a macho na caminhada E ver o que que a gente vai fazer Tem aquela frase Quebrou faz mais forte Mas e aí Compensa fazer mais forte? O que que vocês acham? Aumenta aí E aí